Cainana Cainana, que cobra é essa? Ela é Cainana, o seu bote é certo, ela é Cainana A cobra Cainana tá armando o bote, vai no piche da noite se enroscar Se a tocaia maloqueira tá com um coiote, zarolha a madeira quer pegar Se ouve gemensão no matagal distante, no covil da cobra quem vai cutucar Se ouve gemensão no matagal distante, no covil da cobra quem vai cutucar Cainana, que cobra é essa? Ela é Cainana, ela mete medo, ela é Cainana Cainana, que cobra é essa? Ela é Cainana, ela mete medo, ela é Cainana Cainana, que cobra é essa? Ela é Cainana, ela mete medo, ela é Cainana Cainana, que cobra é essa? Ela é Cainana, ela mete medo, ela é Cainana Eu tô aqui calado no meu canto quieto, essa cobra Cainana quer me provocar Quem me cuspe na cara, vai ter troco certo, essa cobra Cainana quer me provocar Cainana, que cobra é essa? Ela é Cainana, o seu bote é certo, ela é Cainana Cainana, que cobra é essa? Ela é Cainana, ela mete medo, ela é Cainana Cainana, ela é 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 Cainana, ela Cainaná 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 Putuca!